O que mais você tem aí nesse seu prato, filho? Conta pra mamãe. Hum! Hum! Tchananã, o que que temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis? Olha, olha, minha amiga. Oliva. Queijo, é queijo, é o agente. E oliva, só colocar aqui no mate. Vamos colocar. Hum, já tá comendo o agente de oliva. O que que é? É uma barbinha. E esse? O que que é? É pepino. Pepino? Não tá... Pepino. Não tá aparecendo pepino, filho. Esse, prova pra ver o que que é. Prova o que que é. Comeu um tomatinho junto. É de chuchu. Acertou, é chuchu.